Olá! Bem-vindos de volta para a Derefeitos para mais um Demo Review. Hoje é dia de falar de um Drive Distortion Nacional, fabricado pela IndianFX. Obrigado, Rafa. É o Campa Drive. O Campa Drive é baseado no overdrive inglês, chamado Gunshots. É um overdrive que possui uma sessão de ganho baseada em cascatas. São dois estágios de ganho e isso oferece ao pedal um timbre poderoso, ganho pra caramba. Mas é um pedal que pode ser utilizado tanto como overdrive, como um crunch mais leve, caminhando até para uma distorção. Bem interessante. Mas vamos a ele. O Campa tem quatro controles. Na parte superior o volume e tonalidade. Na parte inferior, Gain e Xamã, que são os dois estágios de ganho que eu falei. Estrutura de ganho em cascata, né? Os ganhos trabalhando um, interferindo no outro. No vídeo de hoje, a guitarra Zaganin T-Line Telecaster, amplificador Mini 8 Assault Lamps e Deleuze Reverbs vende o Dispatch Master da Earthquaker Devices. E esse é o meu som limpo. 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 Se inscreva. 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 Vamos às nossas considerações finais. O legal do Campa Drive é que ele pode exercer diferentes funções dentro dessa área de saturação superaboard. Você pode utilizá-lo como overdrive de primeiro estágio, pode utilizá-lo como overdrive de segundo estágio, que pra mim é onde ele brilha, tá? Pra mim a melhor posição dele na cadeia de sinal, pra mim, foi como overdrive de segundo estágio. Apesar de eu também ter utilizado como um pedal de saturação no pedalboard compacto, né? Eu utilizo o recurso botão do volume da guitarra, um pouco menos de ganho, pra trabalhar a dinâmica do drive de maneira diferente, mas ele brilha como segundo estágio e pode trabalhar com distorção também, tá? Se você carregar, até acabei não fazendo isso, mas se carregando os dois contores de ganho, ele vai entregar uma massa sonora bem interessante. Pedal bem divertido aí da Indian FX, é o primeiro pedal da Indian que eu testo e, assim, o resultado foi muito interessante, assim, muito legal. É um overdrive que é bem útil, né? Pode ser bem útil, assim, por essa flexibilidade, né? Esatilidade em termos de ganho, em termos de tonalidade, ele é um pouco mais restrito, né? Mais contido, já que ele só tem o controle de tone, mas é um controle de tone que tem aí um range interessante, tá? Não é dos mais amplos, mas também, assim, timbres ultra agudos você raramente vai usar, né? Por exemplo, eu abri o agudo, com o single ficou muito estridente, mas com o handbuckers do braço, por exemplo, na minha tele, deu pra usar tranquilamente, né? Então é um controle de tone bem interessante, que pode ajudar você aí a adequar o time do pedal e o time do seu instrumento. Gostei, velho, gostei pra caramba, construção sólida, pedal com agonete bem legal, vale a pena conhecer, se você ainda não conhece, o Campa Drive da Indian FX, a gente também tem o Aroak Fuzz, que eu ainda não testei, né? E pelo que o Rafa me falou no Pedra de Fizz Experience, tem mais coisa vindo por aí. Beleza? Então esse é o nosso review de hoje do Campa Drive da Indian. Se você quiser conferir minhas considerações mais aprofundadas, o link pro review escrito tá aqui na descrição. Você clica e vai evoluir um review um pouco mais aprofundado sobre o Campa Drive. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa sininho, essas coisas todas no YouTube. Valeu, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho